Olá meu povo, a gente está aqui na sala de reboco aqui em Recife. Acabei de fazer um show Modéstia 4, lindo, mas foi lindo por conta do público, esse povo que me acompanha, povo maravilhoso, que eu só sou o Luizinho de Serra por causa deles, por causa deles e por causa da minha sanfona. Graças a Deus, viva Deus! Estou aqui no canal Arthur Falcão 1 para mandar um recado para você, se ligue nesse canal, vai lá, se inscreva no Youtube, ativa o sininho e fica por dentro de tudo. Hoje eu tive Geraldinho Lins, eu tive Ira Caldeira e ainda está comigo aqui, sabe quem? Sabe quem está comigo aqui? Esse irmão de sanfona, meu compadre Neném Oliveira e vai vir para cá dar um oi a você. Compadre, obrigado pela presença, viu? Compadre, sempre é uma honra, a Maria, essa história não é de hoje, não é de muito tempo. Obrigado meu irmão. É desde músico, não é, né compadre? Esse irmão que a vida me deu, está aqui presente, estou com o sanfona, ó, tem um clipe dele novo aí agora, como é o nome da música? Mais uma vez. Mais uma vez, Rafael Moura. É isso aí. Mais uma vez, deito na cama, fecho os olhos, vem lembrança. E a falta faz eu perder toda a esperança. De um dia ter você de volta do meu lado. Eu não consigo. Rafael Moura, mais uma vez. Arthur Falcão, o cheiro, meu irmão. Valeu gente, se liga aí. Pois é gente, noite maravilhosa, aniversário do grande Luizinho de Serra. Sanfoneiro topado, como a gente diz lá no sertão. A festa foi maravilhosa, a participação de Geraldinho Lins, Ira Caldeira, Neném Oliveira. E o Sala de Reboco é isso, forró de sexta a domingo. Forró pé de serra, forró autêntico, forró gonzagueano. Está convidado, todo mundo. Vem-se embora. É com muitíssima alegria que eu estou aqui na Sala de Reboco, comemorando mais um ano de vida do meu amor, Luizinho de Serra, que acabou de finalizar um show maravilhoso. Colocou todo mundo para dançar. Ele realmente é um espetáculo. Estou muito orgulhosa de você, meu amor. Que Deus te proporcione uma vida cheia de saúde, de paz, de alegria, conquistas comigo do lado, viu? Um beijo bem grande para você. E representando aqui a Sala de Reboco, estou aqui, ó, nesse cenário aqui, Zé Marculino, porque eu sei que você ama de paixão. Feliz aniversário. Te amo. Feliz aniversário.